Barambam, barambam demais! Vamos aí de terça-feira, dia 12 de abril, 18 horas e 40 minutos. Olha o que chegou aqui pra mim. Olha o espetáculo! A extra prêmia aí do meu amigo alemão, envelhecida 5 anos em Barris de Carvalho. Olha que maravilha! Que cor é essa? Um espetáculo! Olha esse copo Tem quase um quilo de copo aqui, viu? Moço, ficou muito luxuoso, viu? Dá até dó de beber Mas eu vou beber Mesmo com dó Essa é a número 5 Assim que é do papai aqui Já deixei ela aqui Domingo é ela aqui Carvalho também Carvalho europeu A cor dela, linda demais Domingo É essa aqui, eu vou abrir no sábado, né? Tomar um pouco no sábado e domingo lá na casa da minha mãe E um brinde que eu ganhei, ó Moço, que tal, velho? Olha isso aqui 15 quilos É o resto da vida Que não acaba não, hein, ó? Melhor Bão, bão, bão demais, valeu, meu amigo alemão Feliz demais aí com os brindes É brinde Que não acaba mais nunca Aqui, ó, domingo Fazer a caipirinha Socador Bom demais E as outras você já conhece Que é a Sassafras A Carvalho Amburana A Quatro Madeiras Que eu acho que é um espetáculo E essa veio mais encorpada Olha a coisa dessa cachaça Meu amigo alemão Só se surpreendendo Olha o vinho Olha o vinho Olha o luz que é esse aqui A mulher chega Regalou a boca de um canto ao outro Falou Tá feliz demais Olha os vinhozinhos do alemão aí Sexta-feira Agora eu vou tomar esses dois aqui, ó Vinho E os vinhos dele é um espetáculo E aqui, ó Como é que veio a caixa Bem embalada, viu? Aqui se der errado Eu faço pizza Nunca veio uma quebrada Agora abri uma aqui pra vocês verem como é que é Não sei nem como vir não, ó Aí Deixei uma pra abrir aqui na rainha de vocês Aí Plástico bolha Bálsamozinho salinense Aí, ó Boa Feliz demais, viu? Era pro dia 19 Quem quiser um printzinho Eu mando aí pra vocês Era pro dia 19 Chegou hoje Tava nem esperando Aí, ó Alegra meus finais de semana, viu? Vou abraçar aqui minhas filhas Minhas filhas